Música Então, do ponto de vista terapêutico dos anti-inflamatórios não esteroidais, lembrando enquanto os mecanismos de ação da aspirina, eles seriam terapeuticamente interessantes por inibir febre, a reação inflamatória e a dor, então ter efeito analgésico, anti-inflamatório e anti-pirético, anti-térmico. Então, entretanto, causariam reações adversas por inibir a ação da síndrome de prostaglandias no estômago, tanto da E2 quanto da prostaciclina, vai causar irritação gástrica, vai causar, vamos dizer assim, pode ter problemas de prolongar, como fala, a gravidez, no caso, na mulher que está grávida, e causar alterações no fluxo renal, reduzir o fluxo renal, e com isso aumentar o risco de uma doença, de uma insuficiência renal, um paciente que utiliza anti-inflamatório cronicamente. Veja agora nesse diapositivo, que na década de 90 foi descoberto, identificada por uma cicloxenase diferente, que é a COX-2, que é induzível, ela é induzível por processos inflamatórios ou por citocinas pró-inflamatórias. Então surgiu a hipótese agora de você ter uma cicloxenase COX-1, que seria constitutiva, ou seja, expressa normalmente pelo paciente, que seria responsável pela produção de prostaglandinas, que tem efeitos fisiológicos, e você teria uma COX-2, que seria expressa somente na vigência de processos inflamatórios e infecciosos, por citocinas, e que essa COX-2 iria promover a ciência de prostaglandinas, que tem efeito pró-inflamatório. Dessa maneira, você teria a possibilidade de desenvolver agora uma nova classe de anti-inflamatórios, seriam os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para COX-2, conhecidos como COX-2, os quais iriam provocar uma redução da resposta inflamatória e não iriam causar uma reação adversa ao paciente. Do ponto de vista terapêutico, a reação adversa mais comum do uso de anti-inflamatórios não esteroidais é justamente a irritação gástrica, que pode ser a aparição de gastrite, ústria gástrica e, eventualmente, perfuração gástrica. Esse diapositivo é interessante porque ele compara, vamos dizer assim, a ação dos anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos. Veja que os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos inibem tanto a COX-1, que é a constitutiva, como essa COX-2, que seria induzível. Aqui ele procura correlacionar a seletividade para a COX-2 em relação ao aumento da toxicidade gástrica. Então veja que na abscissa do X, conforme vai para a direita, aumenta a toxicidade gástrica e, no eixo Y, conforme vai baixando a escala, aumenta a seletividade para a COX-2. Então, como vocês podem verificar, todos esses anti-inflamatórios são todos anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, ou seja, inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2. E, entretanto, veja que a capacidade de induzir dano gástrico-intestinal é diferente. Se você for pegar, por exemplo, indometacina e aflubiprofeno, são fármacos anti-inflamatórios que têm baixa seletividade para a COX-2, ou seja, inibem tudo bem COX-1 como COX-2, e apresentam alto potencial de causar toxicidade gástrico-intestinal. Se você for comparar com o etodolaco, veja que o etodolaco é altamente, bem mais seletivo para a COX-2, e veja que causa menor irritação gástrica. Então, isso comprovou essa hipótese que inibidores seletivos para a COX-2 seriam extremamente interessantes do ponto de vista terapêutico para tratamento do processo inflamatório. Aqui nós temos o esquema, tanto da COX-1 quanto da COX-2, da enzima, onde seria o sítio de inibição para a COX-1 e para a COX-2. Vocês veem que nós temos aqui um inibidor de COX, não específico, ele acaba atuando tanto inibindo a COX-1 quanto a COX-2. Nesse outro diapositivo agora, nós temos o mesmo esquema de COX-1 e COX-2, mas mostrando a estrutura agora de um inibidor seletivo para a COX-2, veja que ele consegue inibir, entrar no sítio da COX-2, inibir aquela enzima, entretanto, não consegue entrar no sítio da COX-1, portanto, ele é um inibidor seletivo para a enzima COX-2. Veja que a enzima COX-2, ela expressa em processos inflamatórios, entretanto, ela também pode ocorrer fisiologicamente. Então veja que foi identificada, vamos assim, no sistema nervoso central, no estômago, no rim. E aqui uma coisa importante do ponto de vista clínico. Ah, eu vou utilizar um inibidor de COX-2, já que não causa irritação gástrica. Há pacientes que tomam determinado tipo de inibidor de COX-2 seletivo, mas apresentam irritação gástrica. Ou seja, então esse paciente é um paciente que apresenta um nível de COX-2 maior no estômago. Você pode tentar outro inibidor COX-2, para ver se também causa irritação, ou então associar uma medicação para proteger a irritação causada por esse inibidor COX-2. Veja que também pode ocorrer, como diz assim, expressão de COX-2, basicamente em processos patológicos, tratamentos com citocinas ou com endotoxina bacteriana. Então, seja processos inflamatórios, como processos infecciosos. A regulação, então, da COX-2 é aumentada por essas citocinas. E aqui nós temos uma coisa interessante, que é a regulação da COX-2 é reduzida por glicocorticoides. Glicocorticoides são potentes fármacos anti-inflamatórios. Eles foram abordados no uso da asma, mas, na verdade, o glicocorticoides é utilizado no tratamento de vários processos inflamatórios e outras patologias, não só processos inflamatórios, mas também processos infecciosos. Mais recentemente, vocês viram uma evidência que a dexametasona é interessante, do ponto de vista terapêutico, no tratamento da infecção pelo COVID, para evitar maiores complicações. E isso me faz lembrar uma recomendação do meu pai, meu pai era médico também, ele dizia que glicocorticoides se dava por via oral, por via parenteral e, principalmente, por via das dúvidas. Veja que, no caso aqui, também, ele tem um efeito interessante, já que ele inibe agora a expressão da enzima COX-2, que seria uma enzima expressa nos processos inflamatórios. A COX-1 pode ser que tenha papel inflamatório, não somente um papel, vamos dizer assim, do ponto de vista fisiológico. E isso é importante para você saber também qual fármaco prescrever em qual determinado momento. Eu vou dar um exemplo para diferenciar uma dor COX-1 de COX-2. Então, por exemplo, você pegou uma virose e começa depois a apresentar uma cefaleia, uma dor de cabeça. Essa cefaleia que você está apresentando, devido ao processo virótico, deve ser uma cefaleia COX-2, já que foi induzido por esses processos, por essas citocinas que ocorrem, que aumentam durante uma infecção viral. Agora, suponhamos que você está descendo a escada e você dá uma batida, por algum motivo, no joelho. Aí você dá uma batida, faz, sofre um trauma no joelho, sente dor. Essa dor é COX-1, porque é uma dor imediata. Entendeu? Você bateu, machucou imediatamente e começa a doer. Então, essa é uma dor de papel inflamatório de COX-1. Estava dizendo, para de bater que isso aqui machuca. Amanhã, o seu joelho ainda vai estar doendo. Essa dor de joelho que você vai ter amanhã, por esse machucado, é uma dor COX-2. Então, é importante vocês entenderem a diferença, entender o papel fisiológico inflamatório da COX-1. Ou seja, o inhibidor COX-2, imediatamente após o trauma, vai ter um efeito analgésico discreto. Melhor dar um inibidor COX-1. Mas, no dia seguinte, aquilo pode ser controlado com um efeito, vamos assim, com uma medicação analgésico COX-2 seletivo.